O que é feito daquele dia O que é feito daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Moreninha linda, sou meu bem-verei Vem ser a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem-verei Vem ser a saudade longe de você Vem ser a saudade longe de você Vem ser a saudade longe de você Doente de amor, procurei remédio Uma vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na Zona Sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cuna Vem curar a cor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais Qual é o nome daquela mulher É a flor da noite É a flor da noite da boate azul Você quer ver o que a gente pega agora? Quando um jardineiro Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo Ele foi crescendo E ganhando vida E quando eu sofria Meu IP Florino Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Essa daqui Aqui é dentro dos corações Puxa menino Eu quero O meu nome na sua vida Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque Eu quero O meu nome na sua vida Pra curar O seu tédio Quando seus amores Não te satisfaz Cansei de ser O seu palhaço Fazer o que ser Cansei de curar Sua força Quando você não Se sentia feliz Por isso É que decidi O meu nome na sua vida Você vai descarre Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Hoje está fazendo um ano Meu bem que eu te conheci Naquele salão Naquele salão de dança A primeira vez Que eu te vi Quando eu entrei no salão Eu te avistei ali Eu fiquei até suspeço Eu não sei o que eu senti E você me deu um sorriso E eu correspondi Entre aquele sorriso Começou uma atração Com uma ideia pra dançar Pra ter uma ocasião E naquela contra dança Surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim E apertava a minha mão Eu pensei Eu pensei Comigo mesmo Tá ficando Vão Eu fui Perguntei a ela Onde mora você Eu moro aqui Bem pertinho Vazio de se aprender Amanhã Durante o dia E a você Vai lá me ver Vai lá conhecer Meus pais Eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente Em te conhecer Chora só por você Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina Já vi menina Ajeitosa Mas igual Essa é demais Com o vestido vermelhinho Laço de fita atrás Aquele rosto Corado Que é alçada Demais Menina Esse seu jeitinho Machuca o rapaz Vai cortar o fim da história Vou contar o resultado Daquele dia pra cá Muitas coisas tem passado Eu falei com o pai dela Ficamos combinado Pusemos nossa aliança Registrou nosso coivado Agora tá esperando É o prazo marcado É isso aí! Essa canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente te amo Se me faltares, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Enquanto te vi Eu bem que estava certo De que me sentia descoberto A minha pele Faz despindo as mãos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente E você vai De amor De amor De amores De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando Rezando Credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto Tico a ventania Todo mundo vai! Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente 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 Yolanda Eternamente Eternamente Yolanda A coisa tá quente demais, rapaz. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar o casaco que a coisa vai ficar mais gostosa. Vem cá, me ajuda aqui! Galera, essa seleção aqui é muito massa. A gente sempre cantou nos nossos shows. Toda gente fazia boteco, né, Fred? E sabe o que é o mais interessante? É que a galera canta e diverte demais, rapaz. Então vamos lá com a gente. Vamos lá, senhor. Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Fui rico de amor Hoje estou tão só Um garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono E deite no chão E deite no chão Você é luz É raios, estrela e luar Manha de sol Meu iaiá, meu ioiô Você é sim Só sim E nunca meu não Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão É com você, Fred Vai Com você é luz Com os braços assim, ó É raios, estrela e luar E luar Manha de sol Só vocês, vai Com você é luz Você é sim E nunca meu não Quando tô louca Me beija na boca E me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca ao pé Louca de amor Me chama de céu Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é pouco E eu sou paixão E a galera canta bem alto assim, vai Você é luz É raios, estrela e luar Manha de sol Manha de sol Só vocês, vai É raios, estrela e luar Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca E me ama no chão O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cari já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá no outro roçado tem o Deus de cem de mela Tem dia que o meu almoço é o pão com morcadela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e o sininho Refúgio na panela Eu tenho um burrinho preto, bão de arado e pão de cena O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no terreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, de botinho ou de chinela Lá goza-se a fome e a perda Vou apertando a fidelha Mas lá no meu ranchinho pra mulher e o sininho Só vocês, vai! Tá lindo! Quando eu fico sem serviço da tristeza minha trofela Eu pego um bico pra fora, deixo sentar com rotela Eu e o meu viradinho é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema é bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na guerra Mas lá no meu ranchinho pra mulher e o sininho Só vocês, vai! Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não estimula nem linho, é mal, mudão e na planela É assim a nossa vida que levamos na caldela Se eu não ver Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela Não vai faltar o ranchinho pra mulher e os filhos Todo mundo vai! O franguinho na panela Agora nós vamos chamar dois grandes amigos pra cantar com a gente aqui Que nós temos um carinho muito grande por eles, viu, Jhonesto? Sabe quem é? Um é bom demais, Engalinhada E o outro é bom de vara, menina Que toca lá o trem bonito demais Depois da delegada, vem pro palco aí Fernando e Sorocara Fala, Sorocara Que aí, gente? É pra continuar cantando bonito essa delegada Tudo bem, galera? Ando devagar Porque já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva a certeza de que muito pouco eu sei E nada sei A gente vai Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Olá, menino Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocar em frente Como um velho boiadeiro Levanta a boiada Eu volto todos os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Estrada Eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora E cada um de nós Compõe a sua história Cada ser de si Carrega o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser de si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva É preciso a chuva O sabor das massas e das maçãs É preciso a chuva para poder sorrir É preciso a chuva Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas botinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra ligar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Vamos pro finalzinho dessa? Ó, pra caminhão Vai! 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 Não está tudo muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Vamos passar por favor demais Canarinho e prisioneiro Comigo em baixo Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiota E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me chutavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele verde preso Muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o romper da morada Sobrevoando a floresta Bem alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado A minha velha morada Bem feliz por ter voltado A minha velha morada Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora Meu pranto do ar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer e provar Que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo O seu corpo em mim Vou sobrevivendo No mundo sem paz Ah, jeito triste de ver você Longe dos olhos e dentro Do meu coração Encita a te esquecer Oh, venha logo em ti Desta solidão Oh, venha logo em ti Desta solidão Dá praia ou na mão que eu venho te bate Vai lá, muchacho Recordo com saudade Seus encantos mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só nesta saudade Desse amor que se deseja E assim nasceu O nosso querer E com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Que assim me fez Descompreender O que é querer O que é sofrer O que ele deu Meu coração Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Eu já estou pagando Um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance E te explicar Te tento conversar Com outro homem Senti tanta vontade De brigar Cuidando porrada Quebrando tudo Me rebaixando E me defendendo O povo cantando Mas eu fiz tudo Foi por amor Mas quem ama tanto O ciúme muito Transforma em branco Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Ah, me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Ah, diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Paixão Fred, vamos convidar Para cantar agora com a gente Dois grandes amigos Que na minha opinião Eu tenho certeza na sua também São verdadeiros representantes Da música sertaneja atual E também gostam muito do modão A característica é muito boa A galera universitária Canta bastante também, né? Todo mundo no Brasil inteiro Vem pro palco João Carreiro e Capatão Já peguei várias mulheres Mas nenhuma me possuiu Pois a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Já andei no Mato Grosso Fui a Santa Catarina Entrei no Ceará Passei no Estado de Minas Tenho pulo no Goiás E no Distrito Federal Mas a que eu tenho lá em casa Nunca vi nada igual Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Foraima, Acre, São Paulo Rio de Janeiro, Paraná Bahia, Sergipe, Alagoas Pernambuco e Pará O tempo todo o país De estado em estado Mas só a mulher goiana Me deixou apaixonada Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Foraima, Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mulher bonita e gostosa Já peguei mais de mil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mas a que eu tenho lá em casa É a melhor do Brasil Mas a que eu tenho lá em casa Nós estamos separados Há mais de ano Assim não vai Assim não vai Assim não vai ser mulher demais Esqueça mais Amofagia Nós estamos separados Há mais de ano Mesmo assim te amo tanto Não consigo te esquecer Sua imagem está gravada em minha mente E me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que eu vendo em nós Um momento Fim até não sentir nada Mas por dentro A dor me arrasa E me faz chorar depois Ah, solidão me machuca Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Além de você Você vai Isso Isso é meu filho Ah, tá faltando você pra mim 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 Sua imagem está gravada em minha mente Ah, tá faltando você pra mim Ah, tô sentindo uma coisa estranha Estranha em mim Isso é meu filho Ah, tô sentindo uma coisa estranha Cachorro latiu Vou a prevenir Ladrão de mulher Sou ladrão de mulher nada, menino Quem tiver mulher bonita Prepara as armas que tem Cachorro latiu de noite Ladrão de mulher lá e vem Na palma da mão, sim Ah, 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 ah Uh Namora mulher casada é ser muito atrevido Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvido? Dona palma da mão Muita moça me namora pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho, mas sou um rapaz parceiro Apesar de eu ser casado eu pulo, eu sou sorteio Apaga a mão Apaga a mão Apaga a mão Apaga a mão Mas não sou certo O modelo de agora é muito esquisito Essas mocinhas mostrando os cambitos Com as canelas lisas que nem faz isso As moças de hoje eu não facilito Eu com a minha mulher fizemos combinação Eu vou no pagode, ela não vai não No sábado passado fui, ela ficou Sábado que vem ela fica, eu vou Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador eu corto ele mais fora E as mulheres na moradeira pode o que mais demora No estado de Goiás, meu pagode está mandando No bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano No repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos Até se eu já vou embora que Goiás tá me chamando Deus me deu a chance de andar pelo mundo De voar bem alto, mergulhar bem fundo Já comei leão, já brinquei na neve, China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país, sem comparação Já tenho formato do coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás As campeões, eu vou pra Goiás Fred, agora vamos convidar pra cantar com a gente Um caboclo que é nota mil Gente fina demais Gente fina, tem a música sertaneja correndo aqui na veia Correndo na veia Chonado igual nós A gente gosta, e o Brasil inteiro também Vem pro palco Eduardo Costa Ô, João Neto e Frederico Fala, Eduardo Ei, gente Tudo bem com vocês? João Neto e Frederico e Eduardo Costa Fala, nós vamos juntar o picão É, gente Joga a mãozinha Joga a mãozinha em cima, então bate na palma da mão Oh, vida amargurada Quanta flor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais vou lá na pendinha tomar um pingão Oh, vida amargurada Quanta flor que sinto neste momento em meu coração Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais vou lá na pendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Oh, vida amargurada Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Quanto a dor que sinto neste momento em meu coração Oh, vida amargurada Oh, vida amargurada Em meu coração Oh, vida amargurada Quanta flor que sinto neste momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais, vou lá pro boteco tomar um pingão Não aguento mais, vou lá pro boteco tomar um pingão Não aguento mais, vou lá pro boteco tomar um pingão Quem bebe um pingão aí dá um grito Meus pensamentos tomam forma e eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural Vou indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábio olhar A majestade o sábio olhar Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxócio é o Deus Ali eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábio olhar A majestade o sábio olhar Essa viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra esse mundo de Deus É que o meu reino, esse tão desconhecido Jamais será traído Pois esse mundo sou eu Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábio olhar A majestade o sábio olhar Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardaz Cantando para a majestade o sábio olhar A majestade o sábio olhar Domingo de tarde cia Eu estava meio à toa Convidei uns companheiros Pra ir pescar na lagoa Levamos rede de lanço Ai, ai, ai Fomos pescar de canoa Eu levei meus apreparos Pra dar uma pescada boa Saímos cortando a Na minha velha canoa A caça não esteja longe Ai, ai, ai Chega perto ela voa Fui descendo o rio a faixa O remando me acabou Eu entrei numa passante Fui sair pra outra lagoa É o remanso do rio pardo Ai, ai, ai Onde os pintado Pega vestidos bons Da tapa da gente soa Eu jogo de barato Com isso o peixado voa, joga a rede e tô grito Ai, ai, os dourados amontoa Rapaz, isso aqui na pescada é bom demais, hein? Coisa boa no mundo! Fala certo! O rio estava enchendo muito, estava cobrindo as dacoa Acompanhei a maré e encostei minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, ava um balanço na proa Foi as quatro horas da manhã, meu cachorro de barra latiu Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro, arrugado no burro, turdiu Apiou e me disse bom dia, meu dorso tava ardando, ele abriu Uma capa um rapaz entregou e de novo, amontou a escravo sumir Um violeiro que mandou convite, mora lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de frio A peteca aqui do nosso lado, por enquanto ainda não caiu Quando nós chegamos na catira, os mais fracos na hora sumiu Só cantemos moda de campeão e o sal que era bom nem sequer reagir As viola nós faz de encomenda, nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas e as moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja e o triste cantado diziu E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir se viemos aqui, foi vocês que pediu Quem gostou dá um gritinho Todo mundo bem alto e bem bonito com a gente assim, vai É o pior Brincas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Quantos erros nessa vida Praticamos Juntos novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há desentendimentos Mas as ricas de momentos Não superam Não superam Uma paixão Vamos cantar, Goiânia Diga-me o que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo Que sozinho Foi tão triste o meu viver Só vocês, vai Diga-me O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Aquecer Chora Chora Cora 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 Diga-me Eu quero todo mundo Me apaixonar Com a gente Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Eu lhe digo Que sozinho O que eu faço Se o calor de outros braços não consegue me aquecer Diga-me, sem seu amor, o que eu faço? Se o calor de outros braços não consegue me aquecer Bom, galera, pra continuar esse projeto maravilhoso com a gente Vamos chamar dois grandes amigos nossos pra cantar No palco com a gente, David Delvecchio, vamos nessa! Aô, Gilberto e Federico! Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepara o jantar Põe o rio no gelo O barco que eu gosto pra eu te beijar Usa aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa Me avisa a tristeza que hoje não dá Nem tudo se acabe A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra cada cedo Pra matar o nosso medo Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o rio no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me dominar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa Me avisa a tristeza que hoje não dá Nem tudo se acabe A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Como manda a paixão Com desejos no olhar Hoje eu vou pra cada cedo Pra matar o nosso medo Desencarna Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Meu amor, me espere, vou logo chegar Vou logo chegar Que lindo Parabéns pra vocês Vamos topar muito pros brasileiros lá fora ainda Valeu Essa é boa demais Hoje eu tenho gasta por 10 reais Hoje meu dia são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei o meu grande amor um dia Nos braços dela em que tão triste eu dizia Beijando os lábios do meu amor Com fredesim Esse foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Beijando o batom que tocava seus lábios Sufoco serenamente a dor Pugente que dilacera minha alma Com os olhos chorosos e o coração em pedaços Ainda encontro forças para suportar Essa sublime A vergonha é sofrer A vergonha é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Desde que um dia morrer O anel que tu deixaste Em cima da feijadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida em que tão triste Esse foi o meu último beijo E o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Onde a noite caiu É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Nem pode imaginar Você não acredita E no brilho de um amor E no brilho de uma pedra falsa Muita gente sofre Muita gente sofre Eu quis te oferecer Eu quis te oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Você não acredita E no brilho de um amor E no brilho de uma pedra falsa Dei amor Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras das mentiras Das mentiras das palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto Esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Nas mentiras das mentiras Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto Esconde um coração vazio Vocês cantam demais João Neto Agora vamos chamar Pra cantar com a gente Um homem muito importante na nossa vida Que junto com uma mulher Foram os responsáveis Pela vida da dupla João Neto e Frederico E do nosso irmão Felipe Foram os responsáveis Por nos ensinar tudo que a gente sabe hoje E a trilhar o caminho da vida A mulher Ela só encanta Mas o homem Além de encantar bastante Encanta demais Vem pro palco o nosso pai Gil Alô Boa noite Boa noite pra vocês Olá Um prazer estar aqui Viu ouvinte Com vocês é muita alegria pra mim Coração tá assim Arrebentando de felicidade Tá aqui junto Certo? Vamos lá Essa sequência é boa demais Vamos ver a galera cantar junto com a gente Boleiro Todo mundo canta boleiro 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 Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa tampa já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúmes E ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela vote Tem em mim tanta princesa Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Gosto quando sou amor Vem passear no meu corpo Atrevidar minha sonha, minha artista, minha arranha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quero te ver dentro do meu Quero te ver dentro do meu Minha pupila dilata no segundo Ela relata Que o meu amor é seu Vamos lá, gente Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para dançar um mundo especial Só sei que você Igual a você Não há ninguém Uma pastal De amar alguém Que abada qualquer mão Essa noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para pagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Invisível, amor, infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoastes Quando o pranto Por mim derramastes Pois o remorso Me faz padecer Vai Essa é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Nós nascemos Só pra cantar Dá palmas na mão, Silvio O grande mestre do céu Nosso criador Quando nascemos O mundo nos dá E cada um segue a vida O seu destino E nós nascemos Só pra cantar Melhor Enquanto os males Espanta A gente é feliz Ao dar um pássaro livre no ar Pensando bem Nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Diz-se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Em cantos, mares, espanta, a gente é feliz Água, pássaro, livre no ar Pensando bem nós temos salvo em corpo Porque nascemos só pra cantar Aquela diva E aí, e aí, e aí, e aí Valeu, galera! A gente ama vocês Obrigado, gente Obrigado a vocês pelo carinho Obrigado a todo mundo pela presença Obrigado por essa energia gostosa que nós vivemos aqui hoje Vocês estão aqui, ó Nos nossos corações Que esse CD, que esse DVD Possa fazer parte da vida de vocês Com muito carinho Com certeza E que os apaixonados Possam curtir, beber, cantando e mais Com o João Neto preferido Porque a vida é boa demais A vida é boa Vamo curtir, galera Vamo curtir pra sempre Vamo cantar com a gente Vamo cantar com a gente Vamo cantar com a gente Obrigado.